Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinec e hoje eu vou trazer para vocês uma série de vídeos nova. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações toda vez que eu soltar um vídeo. E hoje, como eu falei, a gente vai começar uma série de vídeos nova. Talvez essa série de vídeos não tenha uma periodicidade tão grande quanto as outras, porque eu não tenho ideia de quando eu vou gravar. Mas vamos lá, a ideia dessa série é que eu tenho algumas peças para o meu computador que eu preciso comprar e eu quero mostrar para vocês assim que essas peças chegarem. Eu quero dar um up no meu PC e eu quero mostrar para vocês. E hoje eu estou gravando porque chegou a primeira peça. Aqui está o envelope. Vocês viram que é um envelope pequeno, certo? Comprei no Mercado Livre porque é o lugar que eu acho mais barato, mas vamos abrir. E aqui está... A primeira parte é o plástico bolha, que é ótimo para estourar. A segunda parte é a memória. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, eu comprei aqui uma memória HyperX. Ela é DDR3 de 8 GB. Eu tenho dois pentes de 4 GB, então minha memória agora vai dobrar. A frequência dela é de 1600. Mas, como as memórias que eu tenho no meu computador a frequência de 1333, então ela vai rodar a 1333, porque é a frequência mais baixa. Bom, aqui está a memória, bonitinha. E aqui as especificações dela. Vamos ver direito. O produto chegou muito rápido, estava com um prazo grande lá, porque é o prazo que eles usam para ter segurança. Mas chegou muito rápido, muito antes do que eu esperava. Eu imaginava que não chegaria essa semana, porque eu comprei ela no domingo e estava com um prazo grande. Eu, de forma alguma, imaginei que chegaria essa semana. E hoje é quinta-feira e já chegou o produto. Então, como está tudo certinho, o produto veio bem embalado, chegou muito rápido, o pessoal me atendeu bem. Então eu vou deixar aqui na descrição o link dessa memória que eu comprei e também do vendedor, porque ele foi muito atencioso. Então eu queria passar isso para vocês. Então o link dessa memória que eu comprei vai estar aqui na descrição. Então entrem lá, dêem uma olhada também nos outros produtos que esse vendedor tem. E é isso. Daqui para frente eu vou tentar dar uma melhorada no meu computador, porque tinha alguns jogos que estavam travando. Então eu espero que isso melhore e fique melhor também para vocês. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrevam aqui no canal. Minhas redes sociais não estão aparecendo aqui na tela, então me sigam lá também. E comentem aqui o que vocês acharam, se foi uma boa compra. O que vocês indicam para uma próxima compra. Eu não tenho certeza, mas eu estou em dúvida entre um SSD e um gabinete, porque o meu gabinete é muito pouco ventilado. Então eu queria comprar um gabinete gamer, aquele com bastante fã. Mas é isso. Então comentem aqui o que vocês acharam. Lógico, não vai comentar alguma coisa absurda, tipo uma GTX 1080, porque eu não tenho verba para isso. Mas vocês entenderam, né? Então compartilhem esse vídeo nas redes sociais para ajudar o canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho